A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou nesta segunda-feira novas medidas para combater o ressurgimento de casos do novo coronavírus. As reuniões de mais de quatro pessoas ficam proibidas e o uso de máscara nos transportes públicos se torna obrigatório. Acho que baseado no que temos visto nos últimos sete ou oito dias e sobre o ressurgimento de casos locais e disseminação e diversidade desses casos, este é o momento para reforçar o distanciamento. O recente surto de covid-19 preocupa as autoridades do território densamente povoado com 7,5 milhões de habitantes. As contaminações locais haviam sido controladas, mas na semana passada voltaram a aparecer focos da doença, em particular em um ar para idosos. Foram registrados pelo menos 32 casos. Entre outras medidas, os restaurantes poderão vender comida apenas para entrega. Academia e salas de karaokê, salões de beleza e boate serão fechados. Desde o início da pandemia, Hong Kong registrou oficialmente pouco mais de 1.400 infectados por coronavírus, com oito óbitos.